O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já sábado à noite, Paxé Tore 58 é parada de flambeu a começar. O corpo policial está tendo 180 policias de papia e não é boa e-mail e promete a detecção à sociedade. Aqui se trata de um conhecido de polícia, onde o homem aqui dá outra boa influência de alcoóol e dá outra raci fastidão. Momento que a polícia acercar o homem aqui, não a cooperar com a polícia, só a detenir e a transportar para a guarda de polícia. O rato desfez de um órgão de Jesus Noura e bem caminho de Adrián Lacrié Boulevard, a polícia detenir uma outra pessoa, porque não tem ordem de polícia e isso causa problema. Na hora de duas horas e meia de madrugada, a polícia não vai se confrontar com várias peleas de Royal Plaza, onde não tem um grande parada de Royal Plaza com um grupo de pessoas. A brinca com o outro, tem até duas pessoas, que não tem uma doença. A ambulância é solicitada no sítio. Aqui é para o médico atendendo com duas pessoas com a doença na cabeça e boca. Amas pessoas estão atendendo para o médico e, depois, estão transportando para o hospital um tratamento médico avançado. Por isso que há aqui a detenção subir drasticamente. Em total, tem 19 detenção da trata de pessoas com a boa influência de álcool, brigamento, resistir e não seguir ordens de polícia, como também droga. Na área 2022, parada de Flambeau, a conta com somente cinco detenção. Já lheu na tarde, despido de honor um acidente, que é de registrar na Piedra Plata, NetBanner de Flatstone Supermarket, uma atriz alta, envolvendo as pessoas aqui da realidade. O acidente aqui entra um Nissan March, Shinichi, um Kia Picanto Corá e um Hyundai Accent Blanco. Mesura central de polícia dirigir a patrulha de Santa Cruz, como também a polícia de tráfico no sítio. Também a ambulância se acudir no sítio, passando para o médico dando assistência médico. Não é assim, com o resultado de realidade. E também o paramedico encontrar um bebê que estava tendo um de auto envolvendo o acidente. Duas pessoas agora tratando o sítio. A polícia de tráfico toma data de acidente aqui. Wilfred van der Visen, Telenoticia. Notícia. Notícia.